A Máscara de Cartulina Feito o coração de Pierrot No salão improvisado Do ginásio de esportes municipal Entra delegado, entra traficante Entra filisteu, entra marginal Entra todo mundo, entro até eu Que odeio o carnaval Entrem pela porta da frente Felizes contentes, os sobreviventes Das chacinas, entrem Antes que se arrebentem dos custos da dor As algemas de serpentina Dia, raiou, eu não raiei Galo, cantor, não escutei Vem comigo, meu amor Que a tristeza não tem vez A Máscara de Cartulina Que escondia o rosto dessa colombina Caída no chão, amassada e pisoteada Trapo, sandália, cucutu no tucutina Feita de lápis e cor e purpurina Purpurina e lápis de cor Rasgada, machucada, descartada, sem pudor Feito o coração de Pierrot No salão improvisado No salão improvisado Do ginásio de esportes municipal Entra delegado, entra traficante Entra filisteu, entra marginal Entra todo mundo, entro até eu Que odeio carnaval Dia, raiou, eu não raiei Galo, cantor, não escutei Vem comigo, meu amor Que a tristeza não tem vez Saiba, ia, 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 ia Ba-a-bai, ia, ia, ba-a-bai, ia, la-a-bai, la-ia Obrigado.